Olá, pessoal do Tocantins, tudo bem? Por aqui a gente segue dentro de casa, tomando as medidas necessárias para evitar a contaminação com o vírus Covid. Todos os brasileiros que eu conheço também estão procurando ficar em casa, evitar sair ao máximo, né, para evitar contato, exposição com outras pessoas, locais com grande circulação, com grande concentração de pessoas. E, por exemplo, algumas medidas já foram adotadas, eu estudo, faço pesquisa aqui em Portugal e na universidade onde eu estudo, onde eu trabalho num projeto, a recomendação desde a última quinta-feira foi ficar em casa até o dia 9 de abril. As aulas foram suspensas, os funcionários, aqueles que podem, que têm funções que podem ser trabalhadas remotamente, estão trabalhando no regime de teletrabalho dentro de casa, né, então são pouquíssimas pessoas que vão mesmo até a universidade. A Universidade de Aveiro tem 13 mil alunos, boa parte aí é composta, né, formada por alunos que são de fora, de países da comunidade europeia ou que não fazem parte da comunidade europeia. No caso, o Brasil predomina. Brasil, China, Irã são os países que têm a maior quantidade de alunos fazendo pesquisa aqui na Universidade de Aveiro, no norte de Portugal. A região norte foi a região onde os primeiros casos começaram, na cidade do Porto principalmente. Hoje, a Universidade do Porto também já declarou a suspensão das aulas e todas as universidades aqui em Portugal começaram, né, a declarar, a aderirem essa medida até o dia 9 de abril, até que outra instância superior, enfim, dê outra recomendação. Então, por enquanto, até dia 9 de abril, aulas suspensas. Não apenas aulas, eventos, missas, cultos. As pessoas estão fazendo cultos e missas, por exemplo, transmitindo em redes sociais, locais com grande concentração de pessoas, eventos foram cancelados, casamentos, batizados, eventos empresariais, científicos, tudo que concentra pessoas, esses eventos foram todos cancelados. Quem desobedecer vai responder por crime. Inclusive, a polícia está nas ruas atentas também àquelas pessoas que não têm aquele senso de responsabilidade com o próximo, né, porque o momento pede bom senso, pede empatia, né, que você se coloque no lugar do outro, pede medidas simples de responsabilidade para evitar com que essa doença, ela se espalhe. Tem algumas questões que já estão sendo colocadas em prática, como, por exemplo, centros comerciais e shopping centers só funcionam recebendo, pelo menos aí, no máximo, até um terço da quantidade de pessoas que esses locais comportam, ou seja, menos pessoas circulando nesses locais e em horários reduzidos. O mesmo vale para bancos, supermercados. Por enquanto, nenhuma medida ainda muito drástica foi anunciada com relação ao transporte público. No transporte aéreo, voos da Itália para cá também foram suspensos por medidas de segurança. E nos supermercados, aquela corrida, né, das pessoas, as prateleiras vazias, muitas pessoas motivadas, e eu vi isso, né, fiz até algumas imagens para mostrar para vocês, algumas pessoas motivadas pelo bom senso, pelo modo racional de pensar, que é, vou aumentar o meu estoque em casa para evitar ir ao supermercado. Já outras pessoas foram levadas pela onda de pânico das redes sociais, mas a gente tem que, cada um, né, fazer a sua parte para evitar espalhar fake news, e evitar esse tipo de comportamento. Então, viagens, contato com outras pessoas, medidas de higiene, volta e meia o governo faz anúncios e mais anúncios para orientar a população, os imigrantes, os brasileiros que moram aqui, a ficarem bem, ficarem em casa e evitar qualquer tipo de contato que possa colocar a própria vida em risco. E a gente está aqui na torcida também para que no Brasil esse vírus seja controlado o mais rápido possível.